Bom, boa noite a todos. Vocês devem estar estranhando que não é o nosso treinador que vem dar essa entrevista coletiva hoje. Eu estou aqui representando toda a direção do clube para mostrar a vocês a que ponto chegou essas competições que o esporte inicia nesse ano. Já fomos prejudicados contra o Salgueiro com um gol legítimo de Micael, anulado erroneamente. Segundo erro grotesco, gol de Sander contra o Santa Cruz, o esporte prejudicado novamente. E agora, diante do 4 de julho, um gol legítimo de Micael, legítimo, o Bandeira corre para o meio de campo, o juiz dá o gol, depois recebe a pressão do goleiro deles e volta atrás na decisão. Então isso é uma vergonha da arbitragem da Copa do Nordeste, vergonha para a Federação Pernambucana de Futebol, que até o presente momento não tomou nenhuma atitude com relação às arbitragens que vêm prejudicando o esporte. E não adianta a gente estar reclamando, 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 nem por escrito, nem oralmente, porque só quem vai se prejudicar é o esporte. Principalmente na minha pessoa que fui tomar satisfações com a arbitragem. Porque ninguém tem sangue de barata aqui. Aqui se trabalha com honestidade, com trabalho, com seriedade, todos os dias. Todos os dias. Para chegar um cidadão desse desqualificado, um pega na rua, porque esse cara não pode ser chamado nem de árbitro, nem de bandeira. Na realidade é um trio de árbitro pegado na rua, essa é que é a verdade, para chegar aqui e desmoralizar dentro da nossa casa, tá certo? E não se toma nenhuma atitude. Eu sei que o único prejudicado nisso aqui vai ser Fred Domingos, porque fui lá tomar satisfações com ele. E disse a eles que eles não iam conseguir dormir hoje, porque a consciência deles deviam estar completamente embaçada pela palhaçada que fizeram aqui hoje. Até quando vão se fazer isso? Até quando vão levar o esporte na chacota? Deixo essa pergunta no ar, porque nós da direção não vamos mais aceitar isso. Não vamos mais aceitar isso. Se for o caso, se for o caso vão tomar medidas mais drásticas com relação tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Pernambucano. Somente isso que eu tenho a dizer a vocês, porque é revoltante. Não dá para se ter um trabalho sério e vir três cidadãos pegos na rua, pegos na rua, porque chamar instituto de arbitragem é querer tapar o sol com a peneira. Três cidadõezinhos pegos na rua para fazer uma palhaçada que fizeram aqui. Chega! Chega! FPF, o esporte é seu filiado. Defenda o esporte, FPF! Defenda o esporte! Zelive!